Olá, pessoal! Aqui é o professor Márcio e agora com o segundo exercício da segunda lista de fenômenos de superfície, efeitos de interface, agora com o exercício 22.18. Esse exercício dá uma equação chamada equação de Kelvin, que é usada para calcular a pressão de vapor de equilíbrio de uma gota que tenha raio R, onde o termo pressão de vapor é a pressão de vapor da gota. E pressão de vapor padrão, com essa bolinha aqui, é a pressão de vapor do líquido puro nas condições padrão, ou seja, do líquido na forma massa. V é o volume molar do líquido e as variáveis RT e γ têm seu valor e significado, os val. Bom, então, no item A da questão, é para argumentar que a pressão de vapor de um líquido aumenta à medida que o raio da gota decresce. E quais implicações isso tem para o processo de condensação, ou seja, um vapor formando um líquido, e para o processo atmosférico como a formação de gotas de chuva? Bom, basicamente, podemos ver aqui que a pressão de vapor, o logaritmo dela, é inversamente proporcional ao raio. Então, quanto menor a gota, maior será essa pressão de vapor dessa gota. Então, o que acontece? A tendência é que as gotas tendam a se juntar para formar gotas maiores e, assim, diminuir a pressão de vapor e também diminuir o desequilíbrio de forças que existem na superfície, que gera tensão superficial. Então, à medida que as gotas se juntam, que é um processo espontâneo, essa pressão de vapor das gotas vai cair porque o raio estará aumentando. Então, quanto maior o raio, menor a pressão de vapor e mais condensação pode ocorrer, já que é um processo espontâneo que libera energia. A letra B pede para calcular a pressão de vapor da gota de água, que com raio de 20 nanômetros a 298 Kelvin e fornece a pressão de vapor do líquido puro nessa temperatura, em Torricelli, 23,77 Torricelli. Bom, nós vamos, para poder resolver essa questão, vamos elevar na base E os dois lados da equação. Então, ficamos com P sobre P padrão, igual a E elevado na 2 gama V sobre Rzinho vezes R grande T. Bom, então, a pressão P, eu passo P padrão para o outro lado multiplicando, então, fica P igual a P padrão vezes o exponencial desse argumento todo. Bom, a pressão fornecida em milímetros de mercúrio, ou Torricelli, nós podemos converter para Pascal, sabendo que 760 milímetros de mercúrio equivalem a uma atmosfera, e uma atmosfera equivale a 101.325 Pascal. Então, fazendo uma regra de 3, obtemos que a pressão padrão é 3.169,073 Pascal. A tensão superficial está em erg por centímetro quadrado, nós já sabemos o fator de conversão, para convertê-la. O volume nós pesquisamos previamente e é dado como 1.805 vezes 10⁻⁵ m³ por mol. O raio em nanômetro e a temperatura em Kelvin. Nós convertemos nanômetro para metro, o prefixo nano é 10⁻⁹ m³. O fator de conversão de erg por centímetro quadrado para newton por metro é 10⁻³. E nós substituímos os dados dentro da equação e resolvemos numericamente para obter 3.341,479. Que unidades teremos aqui? Esperamos que seja Pascal. Então, a análise dimensional dá conta que esse valor inicial de pressão padrão está em Pascal multiplicado pela exponencial de newton por metro vezes m³ por mol dividido por metro vezes Joule por Kelvin por mol vezes Kelvin. Então, mol na menos 1 com mol na menos 1 cancela, Kelvin com Kelvin na menos 1 cancela. Nós temos esse metro na menos 1 no numerador que vai para o denominador como metro ao quadrado. Metro cúbico dividido por metro quadrado fica apenas metro. Então, teremos newton vezes metro, que é Joule. Joule no numerador, Joule no denominador, cancela e não sobra nenhuma unidade a não ser o Pascal. Quando temos expoentes e logaritmos, os números que a gente fornece para a resolução do cálculo não devem produzir unidades, porque o exponencial e o logaritmo são adimensionais. Então, descobrimos a resposta como 3.341,479 Pascal. E aí o